Eu vou... Pátria, né? 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 Aí ele disse que ele era a fã de um casamento. Ele disse que ele tinha um casamento de 3 ou 4 ou 4 ou 4 ou 5 casamento. Então ele disse que ele era algo que era. O que é a seal? Eles estão com um múthirai. Eles estavam com um múthirai. O que tem um múthirai? Eles estão com um múthirai. Um múthirai foi 60 minutos. A sumeridade de sumeridade. Os múthirais estão com um múthirai. Eles estão com uma liga de cali. Eles estão com um múthirai. E aí, o que é? É isso aí. E aí 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 E aí